É impressionante, véi. Ninguém aqui tá sabendo como é que isso aqui funciona, mas é impressionante, véi. Eu tô aqui na Beats Games. O que que foi? Ó o DigPlay aqui, galera, ó. Vocês tão vendo, né, véi? A gente encontra mesmo sem estar no mesmo lugar. Mas é assim, tô aqui na Beats Games e a gente sempre encontra as paradas bem diferentes aqui. Eu já falei com vocês aqui, vocês encontram qualquer coisa relacionada com o solo. E é sério, mano. Eu não tava zoando quando eu falei isso. Olha aqui, ó. Esse console eu nunca tinha visto. Eu cheguei aqui pra trocar ideia, mano. Do nada eu olhei pra um trem e falei assim, véi, é sério? Existe? Eu achei que era mentira, mas existe, véi. E olha aqui, a gente tem um Oya ou Oja. Eu não sei como é que fala o nome dessa parada. Mas esse aqui foi o que nós podemos chamar de primeira TV Box que existiu, véi. Esse console aqui é da época que a galera tava achando que o Android ia virar uma plataforma de jogos. Só que a gente percebeu que não foi bem dessa forma. Começou a aparecer muito o jogo Pay to Win. Aquela porcariada que a gente tá acostumado a ver todo dia. E infelizmente os melhores jogos não saíram da época do Dead Face e Need for Feed Most Wanted. Mas, olha aqui, galera. Nós temos o ritual padrão. Quer deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui, hein? Olha só, véi. And so begins the revolution. Ele foi o primeiro e único console Oya. E aqui tá o controle dessa parada insana. E olha que doido. A primeira coisa que dá pra notar quando você pega no controle dele não é os botões que tão assim O-U-I-A. Não. A parte da frente dele é de metal, mano. Isso aqui parece um alumínio. Sei lá. A gente percebe que isso aqui é de metal de cara, mano. Na moral. E a... Olha que louco, velho. É a parte da frente dele que solta pra poder trocar a filha. Que doido. Eu nunca vi uma coisa tão assim... Sabe, diferente, cara. Geralmente a gente tem uma tampa por trás, mas ele desmonta as duas partes da frente e esconde tudo quanto é parafuso e... Sei lá, a forma de parecer é que ele tem algum certo tipo de controle externo. E aqui nós temos a TV Box. Ouja, ouja. Eu não sei falar o nome dessa parada. Dificilmente eu vou entender como é que fala. Ele é pequenininho, velho. Olha só. Caramba, cara. Ele... Aqui atrás tem algumas entradas, né? Tem uma saída HDMI, um USB, uma entrada de rede, um micro USB e aqui parece ser uma entrada de energia. É mesmo, né, velho? Talvez dê pra jogar X Cloud aqui. Nossa, mano, registraria um console antigão desses de uma forma muito doida. Aqui dentro, vamos ver o que nós temos. Manuais. Temos uma fonte e um cabo HDMI. Essa aqui é uma fonte de roteador da Oi. Aqui na caixa tá falando que a gente precisa de um cartão de crédito internacional pra poder usar o console download dos jogos. Mesmo se forem gratuitos. Ô, Gabriel, vamos pôr esse trem aqui na televisão lá que se play 3 bugado que você tá usando aí. Ele ligou o Play 3 aqui. O Play 3 mostrando duas telas, velho. E olha que nem é split screen, mano. Que plástico que é isso? Isso é metal, mano. Isso é doido. Isso aqui também é metal, velho. Isso é metal. Olha o barulho do negócio, campeão. É metal, olha aqui. Pelo amor de Deus. Isso é metal, velho. Eu acho que não, mano. É metal. Passe o estilete aí pra você ver sua bunda de piruzão. Isso é plástico duro. É metal. Plástico duro? Não. Não. Esse cara aqui é da quebrada. Ele sabe quando é que uma correntinha é original e quando não é. Você sabe, gente, se isso é metal ou se não é. O que é isso aqui? Isso é assim, não. Tá vendo? Pera, vira esse trem aí, mano. Ele tá chegando pra baixo, Zé. Ele fica assim, não, filho. Fica assim, meu filho. Borrachinha aqui, ó, na traseira dele, o bunda de piruzão. Crenha, Zé. Tá vendo aqui, ó? A letra tá em cima. Não, o cooler fica embaixo, onde não tem saída de ar. Pois é. É a vida. Cadê? Não tem luz. Cadê? Não tem sinal de educação. Nada. Pera, a tela ficou preta. Mó, que doido, véi. Ah, carrega, carrega a... Ó, jogar, descobrir, criar, gestionar. Vamo, vamo, vamo. Tem algum jogo aí, véi? Sincronizar, calma aí. Ó, sincronizou. Joga! Cara, é diferentão, véi. Vamos lá, selecionar. Mó, imaginei que abria aqui a UI do Android, mas não. Olha só. Vou comprar esse trabalho pra mim. Vamos ver o que tem aqui. Kid Blue, FPCR, Sony CD. É, tem emulador de... Isso aí é emulador. É vários jogos aqui a quantidade. Tem emulador, isso. Será que esse trem ainda tem? Ó. É o emo. Cheio de emulador. Cadê o Top Gear? Aí tem que ver, né, mano? Comprado. Últimas descargas. Estamos lá no banheiro. Você pode comprar, né? Ó, a pessoa comprou, então. Iniciar. Vamos ver o que nós temos aí. Ó, o menu do Android. Ah, então nesse caso aí dá pra gente lançar um APK bolado aí, né, véi? Você não muda isso aqui tudo aí. É isso, só tem emulador aí, véi. Esse é o software dele. É, o nome dele. É, o nome dele. É, o nome dele. Isso aqui já é o jogo, mano. Puxa, dos vencers para sair ao menu, deu o sistema. Não tem serrilhado. Não tem, mano. Eu acho que essa é a versão pra esse trem, será, véi? Onda bem. Não, é um antigão, tá ligado? Mas ele tá rodando na resolução disso aí, véi. Onda bem. Deixa eu falar, que você depois entra na loja dele, mano. Tem a loja própria dele, sabe? Que doido. Não, isso aí é jogo ripado pra eles, só. É jogo portado pra eles, só. Você é burrão, Zé? Oh, que louco, véi. Esse trem aqui no meio é um touch screen, véi. Olha isso. Mano, que louco. Oh, isso aqui, véi. Tem um touch aqui. Olha o cara, Zé. Vai lá. Mas pra que que serve? Olha o mouse ali. Que doido. Que doido. Que doido. Isso aí, eu achei legal. É engraçado, né, véi? Esse console aqui é show pra caramba. Descobri, criado. Não, pera aí, Zé. Tem um... Cuenta. Mandos. Red. Notas de atualização. Notificações. Vamos ver. Almacenamento. Aqui nós temos... Calma, senhor. Eu acho que ele tem só 8 GB de memória interna. E será? Ah, tá. Você pode colocar o USB. Não, não tem SD ali não, meu filho. USB. Ah, USB. Inserta o USB para... Olha, dá pra colocar o HDC nele, então. Dá oi. Não tem português, hein? Se é um barulho, fica doido, hein, viado? Ou se rodar Xcloud, vai ser... Não, roda, mano. Não sei, depende. Só se instalar o sistema. Tem que ver qual que é a mínima versão que a Xcloud roda. Então, aí você olha a versão do Android, senão você troca a versão DC. Será que tem ROM personalizado? Deve ter, né, véi? Deve ter. Com certeza, tem que ser sistema. Eu colocaria em inglês, véi, porque pra mim é mais fácil de entender isso aí. Mas assim... Descobri, o que é criar? Entra na... Tutoriales. Solicione, software. Ah, viu? Olha a Google Play aqui, galera. Que safada, olha só. Dá pra lançar joguinho de Android aqui. Isso aqui roda o GTA San Andreas bolado, menino. Que bom, e aí? Descobri. Tem que colocar na internet. Ah, esse aí tem que conectar aí. No address, esse outro, sei lá do quê. Ah, eu acho que é porque o sistema dele já não tá mais disponível, né? Tá vendo? Isso aqui, desde fim, aqui não tem. Um endereço, tá ligado? Mas tem conectado na internet, entendeu? Não, conectado na internet tem, mas eu acho que pelo próprio da Oi, não tem como não, velho. Eu acho esse console muito curioso, tá ligado? É uma TV Box, literalmente. Dá pra lançar um joguinho de Android aqui. Mas seria interessante se ele tiver uma versão mais recente do Android, né? Pelo menos custom ROM. Porque aí vai ajudar todo mundo, né? Passa os jogos aí, mano. Galera, ritual padrão, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Nós encontrando coisa aleatória que nem se consome aqui. Isso aqui eu achei muito doido, mano.